Quando Gregor Sansa despertou certa manhã de um sonho agitado, viu que se transformara em sua cama em um monstruoso inseto, Franz Kafka, a metamorfose. Agora imagine você acordar numa bela manhã de seu trigésimo aniversário e descobrir que no lugar de cumprimentos e um bom pedaço de bolo, você deve ser preso por acusações que você desconhece e que ninguém te explica. Na verdade, por mais que você se informe, nunca consegue saber quais são as acusações que pesam contra você. Você passa a enfrentar um tribunal extremamente arbitrário e tirânico. Sua situação é bem grave e seu fim deve ser a pena de morte. Você já se sentiu injustiçado? Agora imagine você nem saber ao certo por que está sendo injustiçado. Esta é a situação de Joseph K. logo no começo da obra, O Processo, de Kafka. E não, isso não é o pior. O pior ainda está por vir. Se você aguenta, permaneça conosco. Eu, Alisson, quando li esse livro, me senti por três longos dias como se tivesse trombado de frente com uma carreta. O autor dessa obra é também o pensador do nosso vídeo de hoje, o escritor tcheco Franz Kafka. E hoje, no Sobreleituras, vamos refletir um pouco a partir de duas de suas obras. Mas antes, vale dizer que, tempos depois de ter lido a obra, duas informações me deixaram ainda mais intrigado sobre Kafka e sua literatura. A primeira é que, para o autor, um livro deve servir de machado para quebrar o mar gelado dentro de nós. Foi exatamente o que eu tinha sentido assim que terminei aquela leitura. A segunda é que Kafka, em seu leito de morte, havia pedido ao seu amigo, Max Brode, que destruísse todos os seus romances não publicados. E esse era o caso do livro, O Processo. Mas por que um gênio da literatura perde ao fim de sua vida que se queimem os seus romances não publicados? E por que não fez isso ele mesmo? Isso é, sem dúvida, algo bem inesperado. Max foi desobediente, traidor ou teve bom senso? O fato é que contra a vontade do autor é que a obra veio a público. Segundo o escritor David Meyerowitz sobre Kafka, nenhum autor de nossa época foi tão mal interpretado. E que, para Sartre, Kafka era existencialista, para Camus, teórico do absurdo. Para o seu amigo Max Brode, dizia que suas parábolas eram parte de uma elaborada busca por um deus inalcançável. Ainda sobre o processo, alguns interpretam como uma denúncia contra governos totalitários que tolhem os direitos dos cidadãos, como os que surgiram após a publicação do livro, como a da antiga União Soviética, de Stalin, e da Alemanha nazista de Hitler. Mas a obra pode ser lida ainda como uma crítica feroz contra todos os sistemas burocráticos e autoritários e mesmo governos democráticos. Sabe aquela sensação, por vezes meio absurda, de frequentar cartórios para regularizar o documento, para provar o óbvio? É justamente isso. A obra pode ser lida ainda contra todo o abuso autoritário que um ser humano possa sofrer, de autoridades governamentais ou de qualquer outra natureza. Kafka mostra a impotência do indivíduo diante disso e como isso é doloroso, como é o caso, por exemplo, de um idoso ou uma criança ou qualquer cidadão de segunda categoria. E é claro que isso é uma ironia, que precisa de um remédio de alto custo, garantido por lei, mas negado pelas autoridades públicas. A única forma de tentar algo é abrir um processo. E agora até seria uma ironia se não fosse real e pessoas não morressem por causa disso. Então é algo trágico. Eu mesmo já presenciei essa infeliz situação. Como lemos em um processo, você não pode se defender contra esse tribunal. Tudo que você pode fazer é confessar. Confesse na primeira chance que tiver. Essa é a única chance de escapar. A única. No entanto, mesmo isso é impossível sem a ajuda de outros. A maior estranheza de um processo é que o protagonista, no fundo, se sente culpado e até merecedor da punição, mesmo sem saber qual é a acusação que pesa sobre ele. Esse é um sentimento que eu e você podemos desenvolver também. O de se sentir culpado e o que é mais perigoso, sem nenhuma possibilidade de redenção. Pesado, não é? E isso nos leva à segunda reflexão desse vídeo, a partir de uma nova obra de Kafka. E eu avisei que iria piorar. Imagine agora que você acorde numa bela manhã e perceba que seu corpo está diferente. Na verdade, percebe que sob o lençol de sua cama não existe mais um corpo humano, mas sim uma enorme barata. Uma pergunta. O que você faz quando encontra uma barata? assim se inicia a obra mais famosa de Kafka, A Metamorfose. O desenvolvimento do livro só piora tudo. Gregor Sansa, o protagonista barata, fica fechada em seu quarto. Sua família, enojada pela sua presença, passa a alimentá-lo com lixo. Outro fato extremamente bizarro é que após perceber que se transformou num grande inseto, ele está preocupado com o seu trabalho, que vai se atrasar e coisas do tipo. E por que isso acontece? Por vezes, a única coisa que sentimos ou pensamos é no trabalho, é na falta de dinheiro, pois vivemos num ambiente extremamente consumista, em que o ser humano não é valorizado pelo seu ser, mas por aquilo que ele tem. O maior problema não é ser uma barata, mas perder ou não ter mais um emprego, status, dinheiro. Mas voltando ao livro, o tempo passa e os laços com a humanidade vão sendo completamente destruídos. E a culpa de toda essa situação recai, vocês imaginam, sobre quem, não é? Respondam, quem sempre é o culpado? Bom, Kafka usa o absurdo de matéria-prima em suas obras. Mas quantas vezes a realidade não é ainda pior? Quem nunca viu uma pessoa revirando lixo nas ruas para se alimentar? Sendo bem real, comendo comida podre, que eu e você temos nojo até de encostar um dedinho. Quem pensa nessas pessoas? Quem se lembra delas? Onde elas estão agora? Quem quer sentir o cheiro delas? Se ela se aproxima, quantos não pensam? Abre sinal. Ufa, me livrei. Pergunta, se livrou de quem? De uma barata? A obra de Kafka é visceral, mas também a nossa realidade pode ser. A biografia de Kafka nos revela que ele foi vítima de um pai abusivo. Certa vez, o pequeno Kafka já na cama pediu um copo de água. O pai feroz, no lugar disso, o arrancou brutalmente de sua cama, colocou-o do lado de fora de casa e lá ele passou a noite, completamente amedrontado. Certamente, essa figura paterna, imponente e autoritária pode ser vista no tribunal tirânico de um processo, mas também como uma presença capaz de levar um ser humano a não mais se sentir humano, como em A Metamorfose. Sua obra é também uma grande alegoria e permite muitas interpretações e reflexões, algo que apenas grandes obras de arte conseguem. É natural nos imaginarmos na pele de Joseph K de O Processo e na pele de Gregor Sansa de A Metamorfose. Essas são leituras e interpretações possíveis e importantes na obra de Kafka, mas se você ainda está aqui, eu trago uma um pouco diferente. Cuidado com as vezes em que você não é a vítima da situação, mas sim o tirano. e a forma mais sutil nem é sendo autoritário, mas indiferente, como no caso das pessoas em situação de rua. Bom, o universo kafkiano não se esgota aqui, pode ser amargo, mas pode nos levar a importantes reflexões e mudanças de vida. Deixe a sua opinião nos comentários, ainda mais se você gostou do vídeo. Clique aqui para pegar um presente e ainda entrar na nossa lista VIP. Inscreva-se e nos siga no Instagram. Até a próxima!